O que é que eu sou assim? O que é que a gente quer? Só que a gente não tem O que é que a gente quer? Só que a gente não tem Te ganhei no barulho, agora que é sossego Mas tá com medo, tá confuso assim Mas quem não tá? E para de tentar me entender Eu sou maluco mesmo, não tô confuso Tá querendo se complicar Me conheceu do jeito e agora quer mudar Se eu disser que amo você Foi sem querer Deixa pra lá Me dá Vontade De te amar de novo Feito um louco Vai dar saudade se eu sumir de novo Segue o jogo Eu vou seguir também Me dá Me dá Vontade de te amar de novo Feito um louco Vai dar saudade se eu sumir de novo Segue o jogo Não sei muito bem o que eu quero Mas quero Só sei que te quero Se eu não é Não sei lá Sei lá Sei lá Uma confusão, rapaz Sem saber A gente é isso também Vai, tá balando Por que que a gente quer? Só que a gente não tem Não sei tanto Por que que a gente quer? Só que a gente não tem Te ganhei no barulho E agora que é sossego Mas tá com medo Fala, papai Tá confuso assim Pra quem não tá E para de tentar me entender Eu sou maluco mesmo Eu tô confuso, pá Tá querendo se complicar Me conheceu do jeito Agora quer mudar Se eu disser que amo você Foi sem querer Deixa pra lá Me dá Vontade de te amar de novo Feito um louco Vai dar Saudade se eu sumir de novo Segue o jogo Dá Vontade de te amar de novo Feito um louco Vai dar saudade se eu sumir de novo Sempre estou Não sei muito bem o que eu quero Sei que te quero e se eu nego Sei lá, rapá Atitude 67, análoga, tamo junto Tchau